Muita emoção, dor e revolta no velório da mulher que morreu em gravíssimo acidente no portão aqui em Curitiba. O Emmanuel Perim contou pra gente como é que tá a situação lá da Carlos Ditt. Ela tava com a filha no carro. De acordo com testemunhas, o motorista do outro veículo, do veículo preto, furou a preferencial. E provocou a batida que foi de frente, foi forte. O carro em que essa mulher de 45 anos tava, a Simone, essa advogada, chegou a capotar com a força da batida. A família clama por justiça. Mostra. As imagens da câmera de segurança mostram o momento da batida entre os dois carros. Um deles ainda foi jogado contra o poste e tombou. Nele estavam mãe e filha. Simone Terezinha Rodrigues, de 45 anos, chegou a ser atendida por socorristas, mas morreu no hospital. Simone era advogada e contadora. Ela saiu do escritório, como fazia durante a semana, para buscar o filho mais novo no colégio. A família soube do acidente porque a direção da escola avisou que Simone não tinha aparecido. A filha de Simone tem 22 anos e já recebeu alta. Está em casa, com vários ferimentos, mas fora de perigo. Aqui no velório, conversamos com familiares. Todos eles querem justiça. Foi uma vida que foi tirada. Ela é uma advogada, ela é contadora, tem o escritório dela de advocacia, família inteira feliz por ela. Não existe nenhum lugar no mundo, uma sequer pessoa, que tenha um tipo de apontamento contra ela, contra os filhos dela, contra a família dela. Nas imagens é possível ver que o carro preto está acima da velocidade. O motorista ficou no local. Ele não quis fazer o teste do bafômetro. Celso, o cunhado de Simone, chegou a pedir que ele fizesse o exame. Várias pessoas se colocaram à disposição de ser testemunha que o rapaz estava em alta velocidade, que ele cruzou uma preferencial e que ele não quis fazer de forma alguma o teste. Se é um acidente, então só faço o teste do bafômetro. Eu persisti nisso e eles já foram tirando o rapaz de lado e daí já não teve mais conversa. O motorista foi levado a Dedetran, a Delegacia de Delitos de Trânsito. Os policiais que atenderam a ocorrência não teriam sentido hálito etílico, ou seja, cheiro de álcool. Uma testemunha ouvida pela RIC TV garante que o condutor provocou o acidente. O Ford passou na preferencial sem parar. E no velocímetro do Ford estava a 90. Ele parou nos 90 por hora. Os familiares admitem que a partir de agora começa uma batalha para esclarecer como e por que aconteceu o acidente. Tem certas coisas na vida que acontecem que a gente nunca espera. E esse é um acontecimento que nós não esperávamos. Por isso que está sendo tão difícil para mim e para toda a família. Isso daí é o início de um grande sofrimento para a família. E a única coisa que pode nos confortar é que seja feita justiça. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil lamentou a morte e expressou as condolências aos amigos e familiares de Simone.